E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixem nos comentários o top 5 ou top 10 emissas que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada Dialogue graças a Deus, essa batalha é brava Graça pra scor, graça Caraca manisina Diaี่i Bruit beenisina Boa, boa man Se matem, filha! Tchau, tchau, tchau! Quero ver o bagulho! Um, dois, três, vai! Aham, 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 ok, ok, ok! Já que você quer moto, pega essa, mano! Bate o CMC, já falo como é! Claro que é remoto, é a queria de quebrada! Fuga na polícia, mano, de XRE! Bravo demais, mano! Mano, aqui você não sabe nada! Você não é bike, seu flow não roda! Porque é só levada com a plada! É quadrada, minha levada é redonda, até se eu rimace aqui na capela! Você tá dando fuga de XRE! Nunca deu uma fuga na canela! Quer me falar que você é favela? Mano, eu te mato agora! Nesse instante eu dou fuga na canela! E ainda entoco seu corpo em Instagram! Mano, cala sua boca, você é muito fraco! Minha levada, agora esqueça! Cheia não dá fuga na canela, porra! Porque canelada é na sua cabeça! Bravo demais, mano! Bravo demais! Fatalho, fatalho! De canelada, de canelada, te quebro! Me chama Anderson Silva! Vou te chamar de Anderson Silva, tá ligado? Vou quebrar sua canela! Porque você não representa nem um pouco quando manda esse freestyle na favela! Tá ligado, mano? Que o bagulho é louco! E agora eu vou retroceder esse fã em casa! Resolver esse Anderson Silva na faculdade! Tinha PHD! Saber que eu te mato, mano, que aqui cê é escroto! Mato esse MC aqui na frente do povo! Bravo! Bravo demais, mano! Você não coloca essa batalha em brasa! Você quer me quebrar na frente do povo! Eu sou favela, filha da puta! Eu busco em casa! Boa, boa, boa! Essa batalha é muito boa! É! Bravo demais, mano! Fatalha, fatalha! Tá ligado que o bagulho é louco! Que conteúdo é uma parada que você não tem! Enquanto seu pacamba mira em mim! Um capanga mira em tu também! Tá não ligado, mano? Que o bagulho é louco! E você não entendeu a levada! É claro que eu te peguei de surpresa! Botei uma C4 na tua privada! Bravo demais! Eu tenho que pegar minha levada, mano! Aqui você não tá na faixa! Quando esse cara viu que era beat trap, ele logo queria quebrar a caixa! Você tá com medo, mano! Só que não adianta! Agora você não é bom moço! Você queria quebrar a caixa! Encaixando na base, eu quebro o seu pescoço! Pega! Você vai tomar na cara! Uh! Tá ligando que é o subnível! Você queria derrubar a caixa pra ver se você consegue achar seu nível! Mano, você sabe que o Jayá te matando no free! Ei! Sofa! Quem tem fro? O que esse cara tá fazendo aqui? Uh! Bravo demais, mano! Você vai ter que tomar essa levada, cara! Sabe como é que eu faço nesse freestyle e você não pegou nada! Mano, você vai ter que tomar agora! Já pegou essa improvisada! É beat trap! Você se fudeu! Então toma rajada de trap na cara! Uh! Ele, mano! Uh! Uh! É matar ele, mano! Deixa que eu mato porque sabe que eu tô na pista! É matar ele, mas calma, família! Eu sou assassino frio e calculista! Bravo demais! Mano, você não se liga! Claro que você faz o que eu não sei fazer, mano! É desencaixar a batida! Boa, boa, boa! Dialuca inspirado, mano! Você falando da minha Bahia, Salvador, primeira capital do Brasil! Fatality, mano! Fatality! Fatality! Dialuca inspirado, mano! Fatality! Dialuca maçou desse áudio, mano! Eu não preciso de muito pra te matar, mano! Você sabe como é! Eu tô quebrando você porque nesse freestyle pra mim você paga de zero! Mano, olha só que você fala esse bagulho, mano! Você é que só brisa! Beat que encaixa com a caixa, não encaixa minha cara porque eu nasci com esquiva! Bravo demais, mano! Dialuca maçou, mano! Maçou! Você tem marola! Mano, no beat-strap você é aluno, você não sabe se você tá de marola! Porra, me chama de professor porque você é beat-strap e eu sou sua escola! Ei! 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 Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Vai, vai. Ah, mano, que que é isso, bro? Tá chateado, né? Esse cara chateado, o J Aluc te matou. sempre quem reclama do trap é o mano que não tem flow se você não sabe a dança tão gig esse cara é invejoso, tá chateado, mas não tem meu swing brabo demais, mano, fatality, fatality fatality, mano, fatality, fatality, fatality de Aluka amassando, mano, brabo demais brabo demais, mano, amassou Di Aluka versus Mike, mano, eu gosto muito dessa batalha encaixando, sabe, tchau, agora perante o tom mano, rima boa, sabe que agora você não vai improvisar barba descolorida, esse daqui é o foguinho trapstar oh, tá ligado? veja o que agora eu não sou insensato esse é o foguinho meu, mano, que é viagem pega na cobre e também no largato ei, sabe né, mano, fazendo freestyle eu não desmereci cê pega na cobre e também no largato agora eu vou cobrar esse MC ei, mano, tá ligado, eu fazendo freestyle veja o que agora é inovador você tem bigode descolorido enquanto nós e a favela bigode de cobrador brabo demais mata ele de ir joga no povo ó todo mundo vamo lá manda vibe vai vai uah 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 UAE UEEHаю ó Brabo, brabo. Brabo demais, mano, brabo demais, fatality, brabo, 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 brabo demais, brabo, brabo demais, 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 agora eu vou falar para tu tá aqui é a pontilhane um infeliz no seu é é pontilhane só que o verso não convém você falou de anime não é pontilhane mano porque eu sou um pontilhane ou enfia no seu cu nessa aqui você perdeu joga para cá já tá pulando eu não gosto disso e fatality 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 que foi a reação das batalhas do diálogo se inscreva no canal ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações obrigado a todos pelo apoio pelo carinho obrigado de coração pelos que 18 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos deixa nos comentários top 5 top 10 MCs que você mais gosta que do canal e meu slogan de hoje tamo junto é nóis falou rapaziada